E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Como é que vocês estão? Vamos então para mais uma aula de pesquisa e opinião pública. Essa aula é bem light, bem, assim, diferente, vamos colocar, bem gostosinha, vamos colocar assim, de falar com vocês, porque é um tema que eu gosto bastante e é um tema que eu acho que vários de vocês deveriam pensar no futuro, talvez, né, de fazer um curso nesse sentido também, porque é, digamos assim, o ponto máximo da nossa disciplina nesse semestre é falar do que a gente vai falar hoje, que é falar dos profissionais que trabalham com opinião pública. Você vai falar, mas Hernando, a gente até agora já está falando disso, né, nós estamos conceituando a opinião pública, começamos lá com os conceitos do que seria a formação da opinião pública, falamos sobre os grupos de pressão que estão envolvidos na criação da opinião pública ou no direcionamento. Eu tenho falado para vocês, que todos os autores trabalham com esse conceito, de que é impossível você controlar a opinião pública, até por uma questão meio que comunicacional, que a teoria da comunicação trabalha, né, nós estamos trabalhando com indivíduos que não são únicos, que cada um é diferente, cada ser tem uma opinião, cada ser tem uma visão, cada pessoa tem o seu referencial teórico, então ele é impactado pelos meios de comunicação de uma maneira diferente da outra. Nós falamos dos meios de comunicação que estão envolvidos nesse processo, nós falamos dos objetos, né, que são utilizados pelos grupos de pressão, que são a imprensa escrita, a televisão, a internet, o rádio, o cinema. Mais recentemente, nós conceituamos a publicidade neste meio, a publicidade nesse monte de informações, onde a publicidade vai se encaixar dentro da formação da opinião pública. E aí eu falei pra vocês que nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, de encontrar termos, termos, inclusive, de conceitos estrangeiros pra ser aplicados aqui. Falei pra vocês o termo publicity, o propaganda, meu inglês é maravilhoso, e o advertising, que são ideias, olha que coisa, são ideias sobre ideias da publicidade, né, enquanto eu tenho o propaganda como sendo o propagare, ou seja, a ideia, a ideia de eu passar a ideia para as pessoas. E dentro desse ideário, eu vou falar sobre religião, vou falar sobre princípios ideológicos, eu tenho o advertising, que na verdade é uma outra linha, que é a propaganda comercial, como a gente conhece mesmo, que é falar de um produto comprando espaço. Mas também existe o publicity, que seria a publicidade espontânea, aquele trabalho que eu divulgo a minha marca sem ter que comprar por aquele espaço. Enfim, tudo isso desembocou no que a gente falou sobre persuasão e propaganda. Semana passada, inclusive, falamos sobre a persuasão na campanha política, nas campanhas políticas, sobre algumas leis que as campanhas políticas meio que implantam, vamos colocar assim, dentro do escopo de uma campanha eleitoral, a criação do inimigo comum, a projeção de uma ideologia, ou de um conceito, de uma ideia, de algo repetitivo, mas que cria uma identificação. Enfim, nós estamos trabalhando com vários conceitos aqui para desembocar no que eu vou falar com vocês hoje. Que é o quê? Porque tudo isso tem que ser considerado além, inclusive, do principal profissional que trabalha com essa questão da opinião pública. E aí você vai me perguntar, quem é esse profissional? Bom, primeiro a gente tem que deixar de lado um pouco esses conceitos da publicidade normal. Que é o que nós estamos estudando. Vamos deixar um pouco de lado essa questão da propaganda comercial. que é feita de uma maneira geral, né? Para que eu faça com que o meu consumidor cumpre a minha ideia. Eu atraio esse consumidor para ele comprar o meu produto. Vamos deixar isso aí de lado. Existe toda uma psicologia por trás disso. Que vai explicar isso. O processo de desejo de compra de um produto. Nós não vamos trabalhar com esse conceito agora. Isso é lá no segundo semestre. Vamos examinar então o que é essa modalidade, digamos assim, de estudo que cria o que a gente vai chamar de imagem do produto. Ou da imagem de uma empresa, de um conceito, de um produto como um todo. O ato somente de eu ligar, de eu fazer uma campanha publicitária, eu utilizo uma pesquisa para criar uma campanha publicitária para vender celular. É eficaz? É eficaz. Mas, e se eu tiver na minha equipe, dentro da minha agência publicitária, um profissional que vire para mim e fale assim, olha, os rumos que essa campanha, mesmo com a pesquisa, mesmo com a pesquisa, está tomando, não estão de acordo com o que as pessoas esperam desse produto. ou nós temos que vender esse produto de tal forma, de tal forma ampliada, que nós precisamos fazer com que esse produto, ou que a fábrica desse produto, seja ela mais importante que o próprio produto. Qual é este profissional que vai fazer um estudo, literalmente, o tempo todo, da opinião das pessoas? E ele vai representar a opinião do cliente em relação ao produto. É o profissional de relações públicas. Eu não podia deixar, nesse momento, de falar para vocês, de estabelecer com vocês essa relação entre os relações públicas e os publicitários. Os relações públicas são extremamente importantes. Eu defendo há muitos anos, inclusive, que todos nós, antes de fazermos comunicação, antes de fazermos comunicação, antes de fazermos jornalismo, publicidade, todos nós deveríamos fazer relações públicas. Isso eu falo abertamente desde 2004, 2003, quando eu comecei a dar aula lá atrás. Eu nem imaginava que eu estaria um dia dando aula virtual pela internet e eu já falava, inclusive, sobre as relações públicas. Por quê? Porque cabe ao profissional de relações públicas entender a comunicação como um todo. Ele é o profissional perfeito, vamos dizer assim, para vender a minha ideia de tal forma que eu não preciso me esforçar muito para fazer uma grande campanha ou uma grande pesquisa. Puxa, Arnaldo, então, você está falando que o profissional de relações públicas tem muito mais a ver com aquele conceito de publicity que a gente falou algumas aulas atrás. Exatamente. Mas imagina a junção dos conceitos de publicity, advertising e propaganda numa única pessoa, num único profissional. esse profissional que nós estamos conversando aqui que é o profissional de RP. Eu trouxe uma definição da Ferrari, do França, que são pesquisadores na área de RP, né? O que é relações públicas? É uma atividade profissional especializada que tem por função gerenciar de modo estratégico as políticas de relacionamento das organizações públicas e privadas com seus diversos públicos. Para que sejam bem-sucedidas em seus empreendimentos, tem o apoio da opinião pública e desfrutem de conceito positivo nas comunidades onde operam. Cabe ao RP fazer um conceito de positividade na imagem que o publicitário não consegue, que o jornalista não consegue. É o RP que faz isso. É uma função administrativa por meio da qual uma instituição ora, informando e guiando a opinião pública, ora, pesquisando-a e deixando-se por ela guiar, busca identificar o seu interesse privado com o interesse público, desincumbindo-se de suas obrigações para com a sociedade e conseguindo e mantendo a compreensão e a quiescência do apoio desta. Veja, cabe ao RP falar com o público de maneira que o público entenda a necessidade daquela imagem institucional de um produto ou daquela imagem institucional de uma empresa ou da imagem institucional de uma entidade a tal ponto de que forma de forma tão gigantesca que seja algo orgânico, algo natural as pessoas saberem que aquela empresa existe, saberem que aquele produto existe e entenderem principalmente a importância daquele produto ou daquela empresa no meio da sociedade. ele vai se utilizar de pesquisas, ele vai se utilizar de todos os instrumentos de comunicação que ele tiver à disposição para identificar as necessidades do interesse das pessoas naquele produto. Ele tem uma outra função, ele serve de guia. O publicitário ele é um profissional que vai trabalhar com a criação das campanhas publicitárias, mas o RP fala para o publicitário qual é o tipo de campanha que ele pode colocar porque às vezes o publicitário está tão entertido, está tão envolvido com a criação daquela ideia incrível que às vezes aquela ideia incrível fica restrita somente a ele a dupla de criação e não ao público em geral. Quando às vezes entra um RP na jogada o RP vira para essa agência de criação para essa dupla de criação e dá para eles insumos de acordo com aquilo que ele tem como percepção das pessoas que vão fazer com que aquela campanha seja muito mais exitosa. extremamente mais exitosa. Certo? Em termos de psicologia social os relatores públicos consistem em proporcionar a um grupo informações de um subgrupo. É isso que eu acabei de falar. Ele observa a sociedade ao redor ele vê o produto que ele tem em mãos e ele estabelece não publicitariamente mas através do diálogo ele é um grande tradutor ele é uma espécie de grande tradutor das impressões que as pessoas têm em relação àquilo que elas estão querendo comprar e daqueles que estão querendo vender. Certo? Ele passa uma ideia de ser mais ou menos o intermedio a cola social que une todos os grupos o publicitário na sua criação o pessoal do marketing na venda o cliente como um todo tentando atingir o objetivo que ele quer que é vender o produto as pessoas em consumir esse produto e devolvendo fazendo uma devolutiva para os profissionais de comunicação que estão envolvidos no processo da repercussão pública daquele produto daquela campanha dentro do ambiente comunicacional que aquilo foi desenvolvido ele é um profissional extremamente capacitado ele é um profissional que entende o ambiente como um todo ainda mais hoje em dia em redes sociais em tempos de redes sociais os RPs tem poder divino na mão porque eles estão olhando o tempo todo a timeline dos seus clientes e lendo as opiniões e traduzindo as opiniões em conceitos em criações de imagens imagens essas que podem ser positivas e principalmente imagens essas que podem de uma maneira geral evitar crises ou diminuir os danos das crises os RPs normalmente eles não aparecem eles são profissionais que trabalham com a imagem do outro mas eles próprios ficam no subterrâneo eles mesmos se escondem eles não dão a cara para bater eles acabam ficando mais aqui no bastidor porque de uma maneira geral eles trabalham com os clientes de uma maneira geral sendo eles os projetados a imagem gerada pela RP seria imprescindível para a comunicação tratando-se de um campo onde a competição é extremamente feroz e os fatos se sucedem em grande velocidade a informação que o RP desenvolve ou que ele gera ao público não pode ser exaustiva ele também sabe dosar aquela propaganda aquela aquela campanha ou aparição do seu cliente na hora correta na hora certa ele sabe aonde colocar o comunicado o produto que ele quer que seja colocado discutido na hora correta no momento certo no momento exato para aparecer e dar um positivo e dar um retorno positivo daquele tipo de imagem que ele quer ele automaticamente seleciona os dados que vão ser divulgados e cria uma imagem capaz de construir um terreno muito fértil para a comunicação que vai vir a partir então além do mais ele também ele é um escudo ele é um defensor digamos assim das instituições porque ele gerencia as crises e essas crises vão acontecer eu digo para vocês por exemplo o trabalho de relações públicas deve ser muito bem estudado tem vários filmes inclusive que trabalham com essa imagem tem um filme muito importante muito é um filme relativamente recente chama-se Obrigado por Fumar filme norte-americano que eu recomendo que você estude que você assista que fala sobre o trabalho das relações públicas nas campanhas é uma história ficcional claro mas nas campanhas que vão defender a questão do cigarro das pessoas que estão morrendo pelo cigarro ou com câncer de pulmão lá nos Estados Unidos e aí entram relações públicas que vai tentar de uma maneira geral limpar a barra da empresa existem vários outros exemplos tem séries inclusive que fala séries norte-americanas que falam sobre isso trabalham com esses conceitos e que demonstram esses conceitos durante a sua interpretação teatral até do seu do seu misancene mas o RP é um profissional que está numa certa forma para defender a imagem da empresa mas ele também ele se prepara para que hajam acusações e ele sabe como utilizar a publicidade a seu favor vou dar um exemplo mais recente uma grande empresa de supermercados recentemente teve um grande problema de comunicação acusada inclusive de racismo e houve um grande trabalho de relações públicas para tentar recuperar um pouco dessa imagem as relações públicas entraram na jogada foram contratados inclusive essa grande empresa tem uma grande gama de profissionais internacionais que estiveram aqui no Brasil viram o cenário e orientaram na verdade organizaram os trabalhos do marketing e da comunicação nós também temos exemplos mais recentes o Big Brother por exemplo nós também temos os assessores de comunicação as relações públicas de pessoas do Big Brother que tiveram níveis de rejeição históricos e que saíram com níveis de rejeições altíssimos do programa então o RP é um profissional que a priori ele cria um ambiente em que as pessoas elas recebam aquela informação então o público em geral ele não é hostil ele só é mal informado ele só precisa ter informações para que ele atinja o objetivo que o RP quer que o produto dele atinja diante da população ele de uma maneira geral mostra os caminhos para a opinião ele ouve a opinião pública e mostra os caminhos ele é uma espécie de receptor ele é um canal na verdade entre o receptor e o emissor se o emissor for o cliente e o receptor for o público nesse ponto surge portanto a necessidade do RP que é de facilitar essa comunicação entre os emissores e os receptores é importante vocês entenderem um pouco mais da profissão de relações públicas que de uma maneira geral para nós estudantes de comunicação é pena que o preto inclusive não haja mais faculdades de relações públicas mas é um curso fascinante é um curso apaixonante e que na verdade é um profissional raro mas que hoje em dia nunca se fez tão necessário tão presente nesse meio digital que a gente vive nesse mundão que a gente vive aí a gente só fica focado às vezes por exemplo em criar grandes campanhas ou gastar o investimento que os nossos clientes tem em redes sociais sem saber se efetivamente vamos fazer uma pesquisa faz uma pesquisa não é isso mesmo não é bem assim a pesquisa tem que ser também direcionada e o RP é um grande profissional que entende as pesquisas que lê as pesquisas e consegue traduzir tanto para o jornalista quanto para o publicitário as ações que são necessárias serem feitas para se atingir aquele objetivo colocar uma ideia na cabeça das pessoas fazer as pessoas se convencerem daquele candidato ser um bom candidato ou principalmente consumirem aquele produto na hora certa na hora que o comércio na hora que a propaganda está atingindo o seu público-alvo tá legal? por enquanto é isso semana que vem a gente se vê ouçam novamente esse material se tiver dúvidas entrem em contato vão aí mandam o atos é importante vocês tirarem as dúvidas que vocês tiveram ou me achem aí nas redes sociais que é importante a gente bater um papo tá legal? um grande abraço a vocês pessoal fiquem à vontade dúvidas podem tirar comigo um grande abraço a gente se vê até semana que vem até lá tchau 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 tchau